O SBT bateu o martelo e definiu o seu novo domingo ali sem a Eliana e eu já te conto, não sei se vocês vão gostar muito não. Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, canal este que você sabe, conta tudo aí pra vocês do que está acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. E hoje eu te conto essa história do SBT. E claro, quero saber o seu comentário e o seu dedo no like, por favor, hein, não esqueça esse dedo no like se você quer confiança, credibilidade no jornalismo, você encontra aqui. Clica nesse like aí pra me ajudar, por favor, tá? Seguinte, gente, olha, o SBT obviamente ainda não divulgou oficialmente quem será o substituto da Eliana, porque é a grande pergunta de um milhão de reais basicamente, quem é que vai ficar no lugar da Eliana? Mas o portal na telinha acabou divulgando com exclusividade que a alta cúpula ali do SBT, ó, já bateu o martelo de quem é que vai ficar no lugar da loira. E sabe quem é? Vou colocar aqui na minha tela pra vocês, olha só. Nós estamos falando, gente, do Portioli e da Patrícia Abravanel, uma bola que foi cantada pelo jornalista Flávio Rico há duas semanas, que tudo indicava que o Celso fosse ganhar mais duas horas e a Patrícia mais duas horas, assim, suprindo a necessidade de quatro horas da Eliana, que vai deixar um buraco na grade de programação. Olha, a matéria diz o seguinte, SBT decide esticar Portioli e Patrícia e flerta aí com anunciantes também de Eliana. Seguinte, olha só, a última edição do programa da Eliana lá no SBT está prevista para ir ao ar no mês de junho, beleza, né? Por isso, a emissora já está se organizando internamente para minimizar o impacto da audiência e do faturamento com a saída da apresentadora da sua grade. O Portal na Telinha apurou que o canal decidiu ampliar o espaço na programação dedicada a Celso Portioli e Patrícia Abravanel e, além disso, já iniciou diálogos, olha só, com o mercado publicitário a respeito das alterações. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a direção do SBT considerou que a melhor estratégia neste contexto sem Eliana é, de fato, gente, espichar o Domingo Legal e o programa Silvio Santos. A avaliação é que ambas as atrações possuem o apelo necessário para manter os anunciantes e a audiência também da apresentadora que deixou ali, decidiu deixar o canal. É, olhando nesse ponto, concordo também, viu? Hum, o programa da Eliana tem um faturamento expressivo, tem mesmo. Diante disso, a emissora iniciou negociações com as empresas patrocinadoras para manter as suas marcas na programação dominical do SBT. A intenção é reter as parcerias com os anunciantes. Tá certo. O Na Telinha também descobriu que está em andamento um ajuste para evitar conflitos entre os segmentos dos patrocinadores. De cada programa, o SBT está cuidando desses detalhes e encontrando saídas para algumas marcas. O Portioli e a Patrícia são bem avaliados dentro do mercado publicitário. A reportagem conversou com publicitários que avaliaram positivamente a decisão de substituir Eliana por Portioli e Patrícia. Celso é considerado o sucessor de Silvio Santos e um apresentador de renome, que evita polêmicas. Patrícia, por sua vez, é vista como a herdeira do carisma do seu pai ali no SBT. De acordo com fontes, a emissora não tem enfrentado dificuldades e deve ser capaz de transferir 100% das empresas patrocinadoras da Eliana para essa nova programação. O destino da Eliana. Após a saída do SBT, é provável que Eliana assine o seu contrato com a Globo. Essa é a expectativa nos bastidores. No entanto, o Natalinha revelou com exclusividade que ela também recebeu uma proposta milionária aí da TV Record. Quando procurada, a emissora do Bispo negou ter feito qualquer oferta à apresentadora. Mas isso daqui eu tenho uma informação lá de dentro da Record que, de fato, a Record fez uma proposta sim para a Eliana, tá? Bom, mas independente disso ou não, gente, olha só, o nome de Circo do Tirulipa foi jogado no ar. O nome de Virgínia Fonseca também, que está indo muito bem aos sábados, foi jogado. O nome de Rebeca Bravanel também foi colocado aí na roda. Mas, ao que tudo indica, mesmo agora, segundo informações do Natalinha, o martelo está batido lá dentro. O SBT oficialmente, detalhe, não confirma essa informação, mas é uma informação vazada aí de um portal com grande credibilidade, que é o Natalinha dizendo, olha, lá dentro já definiram, vai ser duas horas para o Celso Portioli e duas horas a mais para a Patrícia Bravanel. Na minha opinião, eu gosto. Eu acho que de bate e pronta, assim, para substituir, sem ter que gastar rios de dinheiro, sem ter que contratar gente nova, sem ter que buscar, fazer cenário, buscar formato, formato que ainda pode ser duvidoso, se vai dar certo ou não vai dar certo. Cara, o Celso Portioli vai dar conta do recado, a Patrícia vai dar conta do recado também. No último domingo, a Patrícia foi a maior audiência do SBT, dando 7.4, tá? E o Celso Portioli vira e mexe e vence a TV Globo ali, ocupando o primeiro lugar. Então, assim, na minha opinião, um acerto do SBT. Um acerto, obviamente, aí de pensamento rápido, no caso, precisamos tapar o buraco e tal, mas, assim, eu acho que ainda vai ser bom, vai ser muito bom, tanto para a Patrícia quanto para o Celso Portioli e volta aquela dobradinha que era Domingo Legal e programa Silvio Santos, como era com o Gugu e com o Silvio Santos lá no passado. Bom, eu quero saber o seu comentário. Vocês gostaram aí? O que vocês acharam dessa ideia do SBT em substituir Eliana por Celso Portioli e Patrícia Abravanel? Quero saber o seu comentário, deixa o seu like também, hein? Não vai embora sem o like. Beijo para vocês, te encontro no próximo vídeo. Tchau!